Seis batalhas absurdas do César MC, rapaziadinha. Bora lá reagir. Se você é prender ou infeliz, cuidado pois no seu argumento é pra que cê se contradiz. Ae, agora mano, é desse jeito. Vai vendo como que aquecem preconceito. Meu mano, na moral, deixa eu te picar aí no semolim, só que eu vou levantar. Pode levantar, eu me concentro, mas não dá pra afundar sua cara que já é pra dentro. Então sabe que você cai, a água é habilidade, a culpa não é minha. Se eu tenho criatividade, isso é improviso, eu faço na hora. Se você não aguenta rimar com o que aparece, então chora. Caraca aí, você é muito bem, criatividade é de brincar com a moeba. Meu irmão de dois anos tem. Criativo, caraca, que puta motivo. Suado, mas habilidade eu demonstro, eu sempre brinquei de hair, por isso virei um monso. E aí, o que cê tem pra me dizer, critério, a diferença é que isso eu levo a céu. É um bagulho muito sério, meu mano, sou MC Johnny, que vou chegar somando. Porque se liga, mano, agora no freestyle isso é um perigo. E o rap brincou, me ensinou, e hoje eu brinco contigo. Brincar contigo, só que você brinca mal, e hoje eu vim botar de castigo. Eu sou eucalipto, não sou erva e dodô. E cresço, dizimando tudo ao meu redor. Entendeu? Esquece. Ficou preso a minha raiz, por isso que era florece. Cuidado com o que faz, porque tá na rinha. E argumento na minha mente e cresce como erva da linha, então cresce. Sabe que você tá perdido, fazendo um freestyle, detalhe que é iludido. Mandou o ataque, é uma pena que foi repetido. Depois o César Brom, o fruto, ele é um fruto proibido. E o que não pode fazer, infelizmente, parceiro, você vai retranserter. Entendeu? Você apanha e se acostuma. É melhor ser quase nada que não ser coisa nenhuma. A catriz acerta e o tiro sai. Com precisão, tipo chupetão. Mas é pega, hoje não é feijão. Vai no corpo, tem tempo, rapaz. Porque cê fala muito, só que não transmite os ideais. Tenta, tenta, tenta e no final da base não faz. César resurgindo pela essência dos ancestrais. Raça e instição, raça que manda bem. É claro que tem pouco, mas eu honro os que tem. Cê tá ligado, aqui é um compromisso. Raça dos que faz de verdade, cê não faz parte disso. Eu não faço parte disso, entendeu, idolata? Só que você não é essa raça, é a raça que não faz nada. Quem tá entendendo, eu sou animal. Você é valor de bombado, é um acertal, ele tá vivo, o animal. Eu não sou de bombado, caragem, minha rua, eu sou vira-lata. Pode falar, mas eu demonstro. Você é cachorro, só que eu que mordo igual um monstro. Pode falar, então eu sou romantro, onde eu vi todo partido mexicado. Mas tranquilo, desculpa te dizer. De bode igual um monstro, não grita. Eu ouço ruim de roer. Isso não aguenta, eu acho, não entende. Pitbull de garagem, roi e quebra os dentes. Eu te bato na rinha, cachorro que late muito, acaba na carrocinha. Eu pego a liberdade, liberdade pros irmãos. Tá ligado, meu reclame, você não tá lá com a rocinha, filho de madame. Filho de madame, sobre a luz da lua, eu tô fazendo o meu rolê sobre essa rua. Você entendeu? Você sabe que não tem efeito. E o latido dá a mal, mas estremece até seu peito. Eu já disse que você é o meu fã. Você caiu agora, nasce placa. E tem a cruz, a gente agradece, só toma beijada. Porque você não tem nada para falar. Por isso que agora César vai te arrebentar. Infeliz, pede perdão pra Deus. Eu tenho orgulho do seu nacional, então não desmerece o meu. Pra ser o anti-dope. Ei, vem. Uou, uou. Aham. Vai morrer. Esse é o grito dos aliados. Mostrando o hip-hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado. Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa. César é mais frio. Botando o clima aqui, você sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra e hoje você morre engasgado. Essa espirazade, hoje você vai pro chão. Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão. Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido. E nesse labirinto, cê sabe que é iludido. Cê volta pra casa, maldade não vem de terno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derrubo. Não tenho o que fazer, eu faço por trabalho. Você vai pro lazer, infeliz. Por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura, eu vim te botar de castigo. Cê é louco. Avisa pra esse cara aqui, que em cima desse palco só aceitamos ter vincis. Coisa que você não é, por isso cê vai pro chão. Se as amostras como faz, isso aqui que é adicção. Você quer ideologia, eu sou a própria. E você vai perder, é uma coisa óbvia. Cê tá é o X da questão, e a questão do X. E o resultado da equação, é causar sua cicatriz. Tendo uma voz é como a sua raiz, nesse futuro. Que eu passo a rua, isso daqui que dá orgulho. Deixa filmar, é a sua última batalha. César pega o mic, não é somente ele metrária. Quando para disparar, fazenda rima louca. Você não tem isso a medo, então mano, fecha essa boca. Sua mente calada, você não é poeta. Quando abrir a boca, cê sabe que é pateta. Por isso que eu desmonto você na frente do povo. Depois desmonto e remonto, só pra desmontar de novo. Hoje eu te mostro um freestyleiro que é gramático. A parada é essa, pega essa linda. Olha só meu mano, rima em cima da batida. Quem tem peito em frente do César, esse é teu critério. Eu tenho peito em rio, hoje eu derrubo teu império. Fala que foi decorada. Aê, aê. Só decorada do ano passado, fácil não. Agora de novo a aula de improvisação. Falando noventa, assim conhece a sessão. Ganhar dele é difícil, você é só uma diversão. Então falta pra casa de um milho nessa batida. Fazendo um bagulho, sua missão é sua infinita. Realmente, quem tem peito em frente do César. Feito você teve, mas com a boca só falou merda. Pois não, direita, batalha de ir na pista. Pois sabe o meu parceiro, nunca vai ser artista. Falando de matemática eu acredito. Eu sou zero mais zero, eu número mais próximo do infinito. Então calcula, você é fraco nesse fim. Fazendo uma rima agora já pronto pra dividir. Você é muito burro, matemática dele. Só que a sua burrice é multiplicada por fi. Então volta pra casa, eu pego a fração. Fazendo uma rima boa, essa aqui é a equação. Fala de imperador, mas você morre nessa casa. Pena que o rato, o eu, sua improvisada. Falou que eu sou diversão, mas não teve o zelo. Então eu tinha que assassinar agora o pesadelo. Não é por nada não, brinquedo assassino. Te mostra que na rima pra você, sou Constantino. Falou até do 90, desculpa a MC. Isso é 2017, ele não tá aqui. Então se representa e faz a sua parte. Lugar que tem museu, sempre vai ter a arte. Para de falar do 90. Você tá panguado, eu também preferi o Cid. E nem tô reclamando. Então volta pra casa, vai lhe lado. A diferença entre nós é que eu sonho acordado. Você não tá reclamando. Para a batida ser ruim. Apanhou pra ele, ano passado, hoje apanha pra mim. Então agora você vai ver, não é, irmão? Sabe qual é a nossa diferença? Hoje eu vou ser campeão. Tá tranquilo. Essa amigo até é esperada. Falar é fácil, mas até agora só tá tomando porrada. Então volta pra casa, pode ir pra garoto. Essa é louca sinistro, né, rapaziadinha? Mostrei aqui as batalhas mais absurdas do César MC, né, rapaziada? Espero que tenham gostado de coração. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Então, rapaziadinha, os próximos vídeos serão legendados. Tô tentando dar uma melhorada aqui na qualidade dos vídeos. Vou tentar deixar vários vídeos legendados aqui pra vocês. Espero que entenda de verdade esse formato de react aqui no canal Irmão Sloga D. Tamo junto, é nóis. Falou.